Bom, é dia que a gente vai celebrar a Promebia na Magazine de Rei. Então é dia que a gente vai celebrar o FKPD, vai celebrar os 45 anos de setembro. A gente vai ver que é super, super grande, mas a gente trata de fazer algo para os clientes aqui na nossa localidade. Mas em maneira boa a gente ver com o líder, o maior, a gente vai dar um dia que é um dia super, super para os clientes. É o que tem, não 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 tem. Não adora, os clientes estão contentes. Como é que a gente está, os clientes não estão entendendo, não estão contentes. Não estão sentindo felizes, então, normalmente, eu quero ver se a gente está aqui. Eu quero estar aqui, eu quero mais publicidade para o que está aqui. FKPD, em relação a mês, eu quero mais publicidade para o que está aqui. O meu cliente não passou, não está me tendo. Há um dia especial para nós, mas todos os dias estão me tendo. Então, esse é o meu trabalho, então, e com o líder também, então, já, nós temos que desfrutar. Então, eu não tenho que aprender a ver Happy Sox só, mas nós temos que ver a nossa vida virtualmente todos os dias. Então, já, nós temos que desfrutar. Nós estamos em preparação também para receber um especial Cruyff Corp. Conta bem, como é que você está aqui? Sim, nós estamos com drogas e subsídios, claro que há lá. Nós estamos aqui em de bom, para a papia, e parte de quem está com o Cruyff Corp. E o Cruyff Corp está com o Cruyff Corp, então, nós estamos muito contentos com o Cruyff Corp. Está neto aqui diante também, também, não somente o Cruyff Corp, pode usar o DJ, mas também, nós estamos com o Cruyff Corp também, também, que pode usar o Cruyff Corp. Está falando de um Cruyff Corp especial? Sim, sim. Como você tem que aprender a falar sobre isso aqui? O que você tem que aprender a falar sobre isso é que é um Cruyff Corp na primeira lugar, que é o primeiro lugar para o rolstoel, com quem está com o rolstoel, com quem está com o cana bom, com quem não está com um bom mobíl. E está aberto também, para só, com quem está com o Cruyff Corp no rincão, de um bario de cocorobí não está aberto, mas aqui sim tem aberto. Então, também, tem que ter um Cruyff Corp também, para quem está com o perco, como a gente tem uma desigualdade, então, essa é a diferença de Cruyff Corp. O meu mensagem é sempre no Pueblo de Mobeiro completo para celebrar o dia aqui, e aí, junto conosco também, de Albo Happy Sox, aqui na Cune, então, nós vamos para a inclusão, vamos para os clientes, nós vamos para a comunidade, vamos para a maior, porque talvez tenha um pouco de vergonha para uma ajuda especial, que tenha vergonha. E, para sombra, minha experiência, o último 3 anos aqui, que nossos clientes não tem algo doce, não tem uma roupa, não tem uma inteligência, não tem uma maneira, então, não tem nada para ter vergonha. Vamos para o bairro, não tem que ter a nossa comunidade, então, já, de solta, que é dia de ave.